A CIDADE NO BRASIL 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 A mesa estava tomando as costas... Quanto tempo que é? Aquele tamanho que voa, você vê que é uma beleza. Essa é chique, menina. Ela está crescendo. Ela arrepia. Quase nos aviões dela. Vamos, Camila. Vamos, Camila. Vamos, Camila. Vamos, Camila. Acabia, Camila. Vamos, Camila. Lembra que eu falei da pequenininha que jogava hoje? É a que deu o passo que está de capa branca ali. Não pedi o número que ela está. A Cinco. A Cinco. Acho que foi a que deu o passo ali de... De foto. De foto veloso. Magrinha, pequenininha, lá na frente. É assim, Clão. O que você acha? Agora? Não, mamica. Eu falei da... Falei a... A Arca. Lá, vamos jogar na parede. Não joga na... Vai, goleira. O que é que? Que dia essa galera. Eita. Sempre pegou na gol. Ah, na minha. Ah, na minha. Ah, na minha. Ah, na minha. Ela fez o gol na left. Ela fez o gol só assim, com a luzinha aquele no meio, dá uma que deu. Ah, eu sei. A Lá, na minha. A Lá, na minha. A Lá, na minha. A Lá, na minha. O que? Vai, Marisa. O que tem? A Lá. Parou, eu tenho poste o base. Para se eu работa, não. Se eu trabalho ou não. Tem que fazer? Tem que fazer? Nota em cima de casa. Um jogador. Eu tenhoition negrioso. Tem uma gol para dar por dia. Como é que para isso? Vamos ver se eu tenho um sentido. Tem as bufrais, tem que querer, vai, eu adorei o meu pai, nossa, virou a porta da cegueira e eu, meu Deus. Fica! Fica! Fica lá! Fica! 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 Melhor passo de Freiburg é da 3. Aipa! 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 Só que a baixinha ali é mais lenta. A baixinha do salto veloz é mais lenta. Não, é, a do salto veloz é lenta. E ela é lenta no do 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 do. Aipa! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela tá lá pelas 11 Você entra em quadra? Entra em quadra? Boa noite Boa noite A série é bruxa, né? 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 A série é bruxa, né?